Você está vendo aí, ó, Lapetichos. Você não precisa sair do bairro não, você está aqui, ó. Dentro do Shopping VVD você pode ser atendido aqui no Lapetichos. Tudo bem, Tizil? Tudo ótimo, meu amigo. Tizil, engraçado, Tizil, um cara conhecidíssimo aqui na região. Então, olha aqui quem é a peça. É o Tizil, Tizil e Jamal. Jamal é o chefe de cozinha. Isso aí, meu companheiro lá na cozinha, lá, minha auxilia lá. Mas quem que está nessa cozinha? É a tia Arlete e o tio Geneso, né, que são nossos cozinheiros fixos. E a Geisiane, que é a nossa empresária aí, que nos patrocina em todo o que a gente faz aí. Bacana, bacana. Então, vamos lá. O que oferece a Lapetichos, cara? Então, o pessoal quer almoçar. Pode vir aqui ou pode receber em casa? Tem delivery? Não, temos sim. A pessoa tem, normalmente, duas opções variadas. O nosso diferencial é o seguinte, é que nós não colocamos opção fixa durante o dia. A gente vê a excitação, vê o que está acontecendo no momento e fazemos aquele prato que a pessoa acha que mais vai necessário o seu dia. E ela tem, todos os dias, duas opções variadas que ela pode estar ligando todos os dias. E está pedindo aí um prato diferenciado aí. E o preço? O preço é a partir de R$12,00, rapaz. A partir de R$12,00 e o prato é R$12,90. O preço mais barato e executivo de volta redonda. A partir de R$12,90 uma comida feita por chefes de cozinha, com o maior respeito, cozinha limpinha. Está vendo as imagens aí? Olha só que bacana. É aqui, no Shopping Belvedere, você tem essa opção. Telefone e endereço ficou aparecendo aqui o tempo todo. O telefone para você pedir o delivery está aqui. Então, é só pedir. Ok? Falaram que o feijão é uma delícia. Rapaz, o nosso diferencial, nós temos clientes que vêm aqui pedir só uma porçãozinha de feijão. E não falta nunca esse feijão? Nunca, nunca. É todo dia o mesmo feijão. Ok? La Petite te aguardando aqui. Vamos nessa.